Olá, estamos no Shopping Apoc BH Box M10 e olha só quem tá do meu lado aqui ó, esse bicho feio é a Manu E ela vai fazer uma promoção, sabe de quê? Sabe de quê? O que que é isso da sua mão? Isso é um leque? Não, isso daqui é pra quando o celular não molhar, porque a gente pode nadar, pode tirar foto, mas pra ele não molhar... Chega, chega, ninguém entendeu nada que você falou, isso aqui é um protetor pra você ir pra praia pra Guaraparigo Ela vai, aí cê coloca o celular lá dentro pra não molhar, hahaha Ela não sabe nem falar esse bicho feio, e sabe quanto que custava? Vinte reais, mas agora a banda enlouqueceu E sabe quanto que vai custar? Sabe quanto? Sabe quanto? Sete e noventa, é isso meu amor? Sete e noventa Assim Manu, a concorrenta não vai aguentar, concorrenta!